Ser um ator não é tarefa fácil, especialmente ser um bom ou excelente ator. Afinal, atuar requer a habilidade de se colocar no lugar dos personagens completamente diferentes. No entanto, isso não significa que os atores não tragam suas próprias peculiaridades e traços de personalidade, ou desenvolvam hábitos que se tornam a sua marca registrada ao longo da sua carreira. Seja para lidar com os nervos dos bastidores, ou para trazer algo único para cada cena, alguns atores simplesmente não conseguem deixar de fazer certas coisas na tela. Desde aqueles que sempre interpretam o mesmo tipo de personagem, até aqueles que têm maneirismo específicos para momentos de emoção intensa. Existem estrelas que construíram as suas carreiras inteiras em torno de uma de suas características marcantes. A seguir, vamos encontrar uma lista com sete atores que parecem não conseguir abandonar essas características. É importante ressaltar que essa lista é uma observação divertida sobre as suas peculiaridades, e todos esses atores são respeitados e admirados por seu talento. Agora vamos conferir. Harrison Ford Harrison Ford gosta de apontar. Em um dos casos mais famosos de um ator com uma característica distinta, Harrison Ford construiu a sua carreira deixando a sua marca ao apontar com determinação para os seus colegas de elenco. Seja na série em Daniel Jones ou em Star Wars, ou até mesmo em muitos outros filmes, Ford nos presenteia com performances icônicas e brilhantes. A maioria delas apresentando pelo menos uma cena memorável em que ele encara intensamente alguém apontando com o gesto incisivo, quase sempre com o mesmo dedo. Essa peculiaridade se tornou uma parte inseparável de sua presença na tela. Mark Wahlberg dilata as narinas Seguindo a linha de Harrison Ford e seu gesto raivoso de apontar, Mark Wahlberg desenvolveu uma característica peculiar, dilatar as narinas sempre que o seu personagem está irritado. Independente do gênero em que atua, Wahlberg é conhecido por fixar o seu olhar em outro personagem, com os olhos que não piscam, e narinas que parecem prontas para engolir tudo ao seu redor. Desde os filmes Os Infiltrados, Pai em Dose Dupla, Contrabando, Sem Dor Sem Ganho, Ted e muitos outros filmes, essa característica parece ser uma constante. Parece que Wahlberg simplesmente não consegue evitar. Owen Wilson diz uau e gosta de sussurrar. Owen Wilson tem sido um marco na tela há décadas. Embora seja um ator muito melhor do que recebe como crédito, ele é mais lembrado por suas peculiaridades vocais. Estamos falando, é claro, do seu amor por dizer alegremente a palavra uau. E ele diz com tanta frequência que se tornou um meme na internet. E também a maneira como a alterna entre sussurrar as suas falas e falar com um volume normal. Wilson nunca deixa de fazer essas duas coisas, às vezes ao mesmo tempo, várias vezes durante qualquer filme. Brad Pitt come o tempo todo. Ao contrário de muitos atores nessa lista, Brad Pitt realmente se sentou para explicar a sua característica mais famosa na tela. E isso realmente esclarece bem as coisas. Basicamente, Brad Pitt gosta de comer em seus filmes. Em várias cenas e em vários filmes, ele pode ser visto comendo algum tipo de lanche enquanto as câmeras estão rodando. Ele explicou que vê a alimentação como uma forma de entrar na cabeça de seus personagens e fazê-los parecer mais realistas. Depois de todos esses anos, é seguro dizer que ele está funcionando para ele. Samuel L. Jackson tem uma boca bem suja. Samuel L. Jackson adora xingar em seus filmes. Agora em seus 70 anos, tornou-se uma espécie de piada interna para ele. Mais notavelmente, em seu trabalho como Tarantino. Samuel L. Jackson passou várias décadas aperfeiçoando a arte de xingar na tela do cinema. Vocalmente orgulhoso de sua boca suja, Jackson afirmou no passado que xingar o ajudou a superar a sua gagueira na infância. E que seus xingamentos contínuos sempre permitiram que ele mantivesse a sua voz firme. O que certamente explicaria por que ele é tão bom nisso. Ryan Reynolds é muito sarcástico. Ele está aqui porque toda performance que ele dá é a mesma. Desde que entrou no mundo da atuação, Reynolds interpretou quase todos os personagens da mesma maneira. Fala rápida, espirituoso, vomitando referências obscuras da cultura pop e desarmando as pessoas com sarcasmo. Houve alguns papéis que se desviaram dessa personalidade. Mas Ryan Reynolds sempre foi mais popular quando está apenas sendo ele mesmo. The Rock sempre levanta a sobrancelha. The Wayne Johnson é uma das estrelas mais populares do cinema. É um feito impressionante considerando a semelhança de seus papéis. Basicamente, The Rock tem duas características que usa ao seu favor. Por um lado, todos os seus personagens são máquinas grandes e musculosas que têm um punhado de oportunidades para superar vários obstáculos. Por outro, ele gosta de levantar a sobrancelha sempre que está tentando ser charmoso ou arrogante. O problema é que com seu tamanho e a sua sobrancelha errante, ele frequentemente fica preso interpretando personagens notavelmente semelhantes. Esses atores têm características marcantes que se tornam suas marcas registradas na tela. Embora essas peculiaridades tenham se tornado características distintivas desses atores, é importante ressaltar que eles são talentosos e respeitados em suas carreiras. As suas características únicas acrescentam um toque especial aos personagens que interpretam. Se você gostou dessas observações, comente abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também comente se você conhece outros atores com características peculiares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho